A Prefeitura de Barra de Guabiraba, juntamente com a Secretaria de Saúde, através do Departamento de Vigilância em Saúde, nestes últimos três dias, vem realizando a campanha de vacinação antirrábica. A vacina antirrábica é essencial para manter cães e gatos saudáveis e longe da raiva. A raiva é um zoonótico que também pode afetar os seres humanos. Por isso, devemos redobrar os cuidados em combate e prevenção à doença. Prefeitura de Barra de Guabiraba, construindo uma nova história.